Fala futuros guardas municipais de Manaus, pessoal! Isso mesmo, o Fábio vai ter concurso para a Guarda Municipal de Manaus? Vai! Acabei de receber aqui informações exclusivas sobre esse concurso público da Guarda Municipal de Manaus. Olha, o último concurso, para vocês terem ideia, foi 2012, mais de 10 anos atrás. Então imagina o quanto estão os quadros da Guarda Municipal de Manaus, o quanto o Estado é fazado os quadros da Guarda Municipal de Manaus e a necessidade de realização de um novo concurso público. Eu vou trazer aqui nesse vídeo para você informações exclusivas aqui que eu acabei de receber. O último concurso da Guarda Municipal de Manaus, pessoal, foi em 2012. Foi em 2012, tivemos uma prova objetiva lá, uma prova de marcar, avaliação médica, um exame psicológico e um teste de aptidão física. Uma prova física ali que a gente vai fazer. Eu vou fazer outros vídeos para falar melhor como é que é esse TAF da Guarda Municipal de Manaus. Mas, assim, Fábio, quando é que vai ter esse edital? Olha só, hoje tem um grande amigo meu, uma pessoa que eu acho de extrema competência dirigindo a Guarda Municipal de Manaus, que é o meu colega de profissão, delegado, Sérgio Fontes, delegado da Polícia Federal. E o Sérgio Fontes aqui já está trabalhando para a publicação desse edital em janeiro de 2023. Então, Fábio, mas tudo assim, muito rápido, gente. É um concurso que ninguém está falando muita coisa dele. É um concurso que ele está com comissão, ele está acontecendo internamente. E aí, como ninguém estava falando nada de Guarda Municipal, então ele está seguindo seu trâmite, né, de seus trâmites internos. Então, assim, se realmente eu não trago essas informações aqui para você, muita gente de vocês irão ser pego de surpresa com a publicação desse edital. Acontece que eu estou aqui, espantado, é com a quantidade de vagas desse concurso, né? Assim, não que o edital vai trazer exatamente essa quantidade de vagas, que eu vou informar aqui. Mas isso aqui é uma previsão de vagas para o término do prazo de validade do concurso. Então, vamos lá. Se o concurso sair agora, da Guarda Municipal de Manaus, agora em janeiro de 2023, tá? Ele tem quatro anos de validade. Então, até o final desses quatro anos, a Guarda Municipal de Manaus, ela está com uma previsão de nomeações, que gira em torno de mil vagas, tá? Fábio, mil vagas, sim. Já vai, o edital já vai sair, tá? Com em torno de 200 a 500 vagas, tá? Mas, durante o prazo de validade do concurso, existe uma previsão de acontecer muitas aposentadorias, tá? Vai ter muita gente na Guarda Municipal que vai se aposentar. Então, existe essa grande previsão, tá? O concurso, ele é de ensino médio, tá? Ele é de ensino médio. Não tem que ter faculdade, tecnologia, só ensino médio. Acontece que ele tem um requisito de altura, tá? Homens, tem que ter mais de 1,65m, né? De 1,65m pra frente, tá? E as mulheres tem que ter 1,60m pra frente. Então, tem esse requisito de altura. Ah, Fábio, eu não tenho essa altura. O que eu posso fazer? Cara, tu tem duas coisas, né? Ou tu entra numa ação na justiça, tá? Ou você vai pra outro concurso, tá? Vai pra outro concurso e você não tem essa altura exigida. Mas o concurso, ele é de ensino médio. O principal requisito, ele é de ensino médio. Vamos lá fazer o seguinte? Assim que eu tiver mais e mais informações, eu vou trazer pra você com exclusividade. Então, não deixa de me seguir, tá? No meu Instagram, no arroba Adelto Fabio Silva e também no YouTube, tá? Que assim que eu tiver mais e mais informações, eu vou trazer aqui pra ajudar você, a quem sabe mudar a tua vida, a tua família, sendo aqui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Manaus. Vamos juntos! E tchau, galera! Um grande abraço! Fui!